Hoje com o pastor Joseph Prince Cumprimente três pessoas ao seu redor Certo, diga algo bacana pra eles como Não suarás Certo, o senhor vai cuidar de tudo pra você Ou pode falar pra eles o que Meu filho falou pra mim ontem a noite Quando eu dei pra ele boa noite Uma coisa que ele me disse foi o seguinte Quando você descansa Deus trabalha Eu olhei pra ele e disse Uau, Justin Perguntei, onde é que você viu isso? Ele disse, na geladeira Foi Então É muito bom colocar a palavra de Deus, certo? Nesses lugares No espelho, no seu carro E outros lugares A Bíblia diz em Deuteronômio 11 Leia depois, ok? Deuteronômio capítulo 11 Diz assim Colocarás as minhas palavras nos seus portões Também nas portas Da sua casa Falarás dela deitado Acordando Levantando Quando você estiver caminhando Para que os seus dias E os dias dos seus filhos Sejam multiplicados Como os dias do céu na terra Amém? Você vai ver que eles vão estar gravando As palavras que eles estão vendo Amém? Então faça isso Nós temos essas palavras em Certas almofadas Certo? Palavras como não temas E isso é muito bom São palavras simples Que São Revelações de Deus Que vieram a mim anos atrás E somente essa declaração Pode mudar a sua vida Para sempre E Olha bem Nós estamos agora No meio de uma revolução da graça No mundo inteiro Amém? Glória a Deus E também Saiba Que descobrimos que A Bíblia diz que A glória do Senhor Vai aumentar Porque o mundo Vai de mal a pior Olha bem o que a Bíblia diz Que não é só trevas Mas a Bíblia fala de densas Trevas Vão ser Densas trevas Trevas que vão ser quase Palpáveis A Bíblia diz que Durante esse tempo A glória do Senhor Vai brilhar sobre você Amém? E também Reis virão ao brilho Da tua glória Então filho de Deus Quando ficar mais escuro Sua luz Vai ser evidentemente Vista Você vai brilhar mais E mais E mais Até ser dia perfeito Quando veremos o Senhor Face a face Amém? Eu quero começar Falando de Um Testimunho Um lindo testimunho E este irmão É de Mississipi Estados Unidos E ele fala De Depressão Falamos sobre depressão E lembra que o Senhor Falou comigo Quando falei do tema Deste ano No começo do ano Isso foi antes Desta celebridade Que nos últimos meses Você ouviu falar Que cometeram suicídio Muito triste Sabe Mas o Senhor disse Que as trevas Cobrirão a terra E menciona Depressão especificamente E o espírito de suicídio Tem pessoas Que estão pensando Em fazer isso Algumas pessoas Até tentaram Mas o desejo De Deus É realmente Que nós Recebamos a revelação Que ele tem Para nós E recentemente Minha esposa Perguntou Durante a época Que nós ouvimos Falar que outra Celebridade Cometeu suicídio Ela perguntou Qual é a única Coisa que as pessoas Precisam ouvir Pessoas que estão Deprimidas E eu disse Realmente não é só Saber sobre Mas Experimentar Como uma revelação O amor De Deus Em Cristo Se eles souberem O quanto Deus Os ama Amém Não só na cabeça Como Deus nos ama De forma geral Mas se eles souberem Que eles são aqueles Que Jesus ama E foram uma revelação Para eles Vai mudar suas vidas Para sempre Amém E esse irmão aqui Diz o seguinte Por cinco anos consecutivos Eu passei por uma terrível luta Contra a depressão Eu tinha pensamentos Terríveis sobre Deus E constantemente Pensava em tirar A minha vida Eu tentava Não me submeter A depressão Mas não sabia Como quebrar Esse ciclo vicioso Eu sentia Que Deus Estava decepcionado Comigo E não me sentia Desejado Querido Aos olhos De Deus Você já se sentiu Assim Que você é um filho Mas parece adotivo E que você não é querido Um amigo meu Falou para outro amigo Sobre a dificuldade Que eu estava enfrentando Este amigo Me falou Sobre o pastor Joseph Prince E como ele ensina O evangelho Eu não acreditava Que o ensinamento De um pastor Poderia mudar A minha vida E enquanto este amigo E eu começamos A ler os quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas E João Juntos Eu comecei A assistir Também As mensagens Do pastor Joseph Prince O primeiro Que eu ouvi Foi A graça Flui na área Que você não está Preocupado Nela O pastor Falou sobre a época Que ele também Estava deprimido Lágrimas Vieram aos olhos Fui tocado Pois o meu pai Celestial Falou tão Pessoalmente Comigo Continuei Assistindo o pastor Joseph Prince Mas ainda tinha Muita crença errada Eu ainda me preocupava Que Deus um dia Iria me punir Se eu fizesse Algo errado Depois de lutar Com esses pensamentos Durante um tempo Fui convencido Que eu não poderia Fazer nada bom Diante dos olhos De Deus Eu tentei Três vezes Cometer suicídio No meu quarto Durante uma Dessas vezes Eu senti a presença Acho que foi Da última vez Do senhor Comigo Como nunca antes Era como se Ele estivesse chorando Por eu estar Tentando tirar Minha vida Escutei o meu amigo No outro quarto Orando por mim Então consegui Me levantar E parar Aquela tentativa De me matar Daquele dia em diante Eu parei De ouvir Mensagens Que me faziam Ter medo De Deus Olha Tem um temor Certo de Deus Que Te leva A adorar Ao senhor A reverenciá-lo Como o senhor Que te faz Ter nojo Daquilo que não O agrada Você quer sempre Agradá-lo Você começa Então a ver A sua majestade E a beleza Da sua santidade Este é O verdadeiro temor Do senhor Que a bíblia fala Mas Este temor De Deus Que muitas pessoas Na verdade Estão Tendo E até aqueles Que negam A existência De Deus Também temem A Deus E eles preferem Negar a sua existência Porque Se eles creem Que não tem Deus Então não tem nada A temer Certo? O juízo E tudo mais Mas este é o tipo De temor errado Deus não quer Que você tenha Esse tipo De temor Esse temor Veio do inferno É o espírito De escravidão Para outra vez Temer Temer a Deus Como muitas Pessoas temem Então ele disse Daquele dia em diante Parei de ouvir Mensagens Que me faziam Temer a Deus Eu também Perguntei ao senhor Se eu deveria Continuar tomando Antidepressivos E senti Que ele me falava Para não tomar mais Naquele momento Eu fiquei convencido De que Deus Iria fazer Muito mais Para mim Do que medicamentos Eu continuo Assistindo os programas Do pastor Prince Todo dia Eu também tomo a Santa Ceia Frequentemente E depois de algumas semanas O Espírito Santo Me fez ver Que eu não estava Mais deprimido Percebi que os pensamentos De depressão Que normalmente eu tinha Eram agora fáceis De rejeitar Esperei mais algumas semanas Para confirmar A cura E olha bem A depressão Não voltou Deus me curou Completamente Da depressão Toda glória A Deus Amém Glória a Deus Obrigado Jesus Você pode ouvir algo E sair Da depressão Se o que você está ouvindo É o evangelho De Jesus Cristo Amém Eu estava me preparando Para este domingo Eu tinha uma mensagem No meu coração E que eu acho Que seria muito maravilhoso Mas O Senhor mudou tudo Enquanto eu estava Me preparando O Senhor me deu Uma mensagem Completamente diferente Quando eu ouvi a voz Do Senhor Me dizendo Para pregar sobre isso Eu disse Senhor Eu já preguei sobre isso E o Senhor me disse Eu quero que você fale Para eles Sobre revelações Frescas Revelações novas Que eu vou te dar E quero que você veja E depois Fale para eles Que eles estão vivendo Isso neste exato Momento Nessa hora Amém É um ensinamento Profético Que É para um tempo Como este O que está acontecendo Enquanto contemplamos A atmosfera moral Deste mundo Que está ficando Cada vez mais baixa Mais aprofundada Nas trevas E os homens Não sabem mais Como discernir o certo Do errado E o mal do bem E está Havendo uma Depravação Moral Que está descontrolada E o que Estamos fazendo A respeito Dos nossos filhos Que veem isso Mas sabe de uma coisa Deus diz Que durante este tempo Nesta hora Sua glória Vai brilhar em nós Mas melhor do que isso Vamos ser pessoas Cheias de graça Havia um homem Na Bíblia A Bíblia fala Sobre vários homens Cheios de graça Mas este homem Em particular Se chamava Estevão A Bíblia diz Que ele era Cheio de graça E fé Ele fez sinais Poderosos Maravilhas Entre o povo E Deus quer você Forte na graça Que existe em Cristo Posso ouvir um amém A graça é sempre Aquilo que Deus faz Por nós Não o que fazemos Por Deus Isso é lei Graça é Deus Fazendo por nós Mesmo As responsabilidades Do Novo Testamento Amém Precisamos ver Deus sofrindo Para nós Trabalhando em nós E também através de nós Amém Na nossa caminhada Trabalhar na sua salvação Não é trabalhar Pela sua salvação Trabalhar quer dizer Deus te deu a salvação Opera enquanto Você então Vive a sua vida Trabalhar no relacionamento Com outros Só quando você recebe É que você pode Operá-la Posso ouvir um amém Então o Senhor Me deu essa mensagem Me deu novas revelações Que certamente Vão te abençoar Eu nunca ouvi ninguém Falar sobre isso Pregar sobre isso Nessa parábola sim Mas não Essas revelações Que eu vou compartilhar hoje Creio que vai te libertar Vai te libertar Da depressão Amém Vamos então A questão Que na verdade Começou Este Relato E a resposta Do Senhor Tem a ver com A bênção Em toda a sua plenitude A prosperidade Centuplicada Essa palavra Não é mais muito popular Porque as pessoas Têm medo de Que nós vamos Ser mal interpretados Porque falamos de dinheiro Mas a Bíblia Fala de prosperidade Tudo o que fizer Prosperará O Senhor abençoou A José O Senhor estava com José E tudo o que ele fazia Deus fazia prosperar O José da Bíblia Não esse José aqui Amém Mas meu filho gosta de falar isso Que tudo o que eu faço Prospera Amém E olha A Palavra prosperar Quer dizer Ter sucesso em tudo Não está falando só de dinheiro Essa é apenas uma pequena parte Mas sucesso em tudo Posso ouvir o amém Então a pergunta Veio de Pedro De todos os discípulos Que existiam Nós damos graças a Pedro Por causa das perguntas Que ele fazia Senão não teríamos As respostas hoje Pedro é o tipo de pessoa Que nós precisamos Sempre ter Talvez na nossa família E também entre amigos Eu tenho um Pedro Na minha equipe De pastores Ele acabou de voltar Da China ontem Amém Ele faz perguntas Que alguns pastores Eles gostariam De me perguntar E ele vem e me faz Porque eles não querem fazer Eles pedem pra ele fazer Às vezes até o cutucam Para fazer a pergunta E ele pergunta E eu digo Mark Por que você está fazendo Essa pergunta Ele olha e diz Ah foi ele E depois de um tempo Então o Mark Fica Ah foi eu Sabe Eu amo o pastor Mark E também o Johnny O Matthew Ok Então Vamos a pergunta Mateus 19 Então Pedro tomando a palavra Disse-lhe Eis que nós deixamos tudo E te seguimos Que receberemos O que receberemos Deixamos tudo o Senhor Para te seguir O que receberemos E Jesus disse-lhe Em verdade vos digo Que vós que me seguiste Quando na regeneração O filho do homem Se assentar no trono Da sua glória Também vos assentarei Sobre doze tronos Para julgar as doze tribos De Israel Agora Ele está claramente falando Sobre os discípulos Amém Ele disse Mas o próximo Versículo é para todos nós E todo aquele Você é todo aquele Todo aquele Que tiver deixado Casas Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filhos Ou terras Por amor de meu nome Receberá cem vezes tanto E herdará a vida eterna Ele não está dizendo Para deixar Por causa do divórcio Mas está dizendo A respeito de sacrifício Por amor ao evangelho Como por exemplo Pastor Mark Quando ele vai para O trabalho missionário Na China Há sacrifício envolvido Amém Todo que vai para o trabalho Missionário Se sacrifica Tenha certeza Que está fazendo Por amor ao nome dele Alguns estão fazendo A obra missionária Estão até pregando Mas estão fazendo Porque Eles querem Somente um púlpito Para pregar Não é por amor a ele Amém Não são enviados Pela igreja Não são enviados Por nenhuma organização Que foi autorizada Pelo Senhor Mas eles querem Ter um nome Alguns vão Por razões financeiras Outros vão Por razões de contentamento E outras coisas Só porque está envolvido Com a obra missionária Não quer dizer Que está fazendo A obra do Senhor Mas se está fazendo Por amor ao nome dele Então é para o Senhor Amém Porque você o ama O Senhor diz Vai receber Cem vezes mais O tempo que você Abre mão Seja no domingo E também Quando você tem Que acordar Domingo de manhã O Senhor Não se esquece disso Se você abre mão Por amor a ele Não para O seu crescimento próprio Você quer talvez Conhecer alguém Você está apaixonado Por alguém Você quer encontrar Aquela pessoa Sabe E esta é a razão Não, não O que você fizer Se a razão for Por amor ao nome Do Senhor Jesus disse Você vai ter recompensa Cem vezes mais Agora Muitos colocam isso No futuro No céu Um certo dia Mas No relato de Marcos A mesma história A mesma passagem Marcos usa essas palavras Vamos ver Marcos 10 São as mesmas palavras Vai receber Cem vezes mais Quem deixar mãe Pai E tudo mais Receberá Cem vezes mais Já Neste Tempo presente Em casas Irmãos Irmãs Irmãs E filhos Em campos Com perseguições Quanto sabem Que quando você prospera Cem vezes mais Virão perseguições Amém Amém Se prepare Jesus falou isso Mas perceba isso Já neste tempo Quando Cem vezes virá Quando vai ser abençoado Plenamente Já Diga Já Neste tempo Amém Muito claro Voltando a Mateus Aqui Jesus diz Porém Muitos primeiros Serão os derradeiros E muitos derradeiros Serão os primeiros No reino de Deus Aqui temos essa declaração Muitos os primeiros Serão derradeiros E os derradeiros Primeiros Olha Ele começa Uma parábola Para explicar O que nós teremos E a bênção Sê-tuplicada Amém E Ele conta uma parábola Para corrigir E ensinar Não só a Pedro Mas a todos nós Que O motivo E O que nos faz Vamos colocar assim A Postura que nos faz Servir ao Senhor É muito importante Não só o que Mas o porquê O porquê você faz tudo Amém Você não ora pela vitória Você ora da vitória Amém Você começa na posição de Estar completo em Cristo E então você vai em frente Você é a justiça de Deus Em Cristo Agora Vai em frente Haja sim Amém Então é sempre Porquê? Que é mais importante Para Deus Do que o que? Que você faz para Deus Ok? No final Dessa parábola Jesus mesmo A explica Mas acrescenta algo No verso 16 Assim os derradeiros Serão os primeiros E os primeiros Derradeiros Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos E te falo a verdade Quando eu era um novo convertido Eu me lembro Que eu li esse verso E me fez ter medo Porque parece que Falava A respeito da salvação Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Ouvi pregadores falarem Coisas como Muitos são chamados Mas poucos escolhidos E eu pensei Será que eu sou escolhido? Parece coisa de futebol Quando eles te escolhem Não é assim? Aquele especial escolhido Será que eu sou um dos escolhidos? Amém? Mas não tem nada a ver com A salvação Mas tem tudo a ver com A plenitude das bênçãos Os que são escolhidos É lógico Desfrutam 100 vezes mais Olha Se formos honestos Podemos olhar uns para os outros E dizer Que estamos em níveis diferentes Da bênção Que se manifestam É verdade que nós fomos Todos abençoados Nos lugares celestiais? Sim É verdade que fomos Todos favorecidos Em Cristo Mas e a manifestação Da bênção? Quantos querem receber 100 vezes mais? Você não fica satisfeito Com 30 ou 60 Mas quer 100 vezes mais? Amém? E esses da direita Não querem? Ok Você está mais perto do céu E é capaz De responder bem Ok E quem está no meio Ok Queremos todos 100 vezes mais Esta mensagem Aquilo que eu vou falar hoje Muitos de vocês Vai ouvir a palavra E dizer Pastor Você já pregou sobre isso antes E eu já sei a resposta Não, não amigo O que eu vou falar É algo diferente Não é somente a comparação Do primeiro grupo Com o outro grupo Mas uma comparação Entre os crentes Quem quer ter a manifestação Da plenitude Das bênçãos de Deus Na sua vida Você está preparado? Eu não acho que estou falando Com as pessoas certas Vocês estão preparados? Ok 100 vezes mais Você não está interessado Em só ser parcialmente Cheio da graça Mas você quer ter A plenitude da graça Você quer experimentar O favor de Deus Na sua vida E a palavra de Deus Aqui nessa parábola Nos ensina tanto No passado Eu ensinei somente Uma parte disso Mas hoje Eu quero falar Sobre aquilo que Deus Falou comigo Eu nunca falei antes Ninguém também Falou sobre isso Certo Isso veio do céu E eu tenho muito cuidado Em falar isso Porque você sabe Que as minhas mensagens Estão em todo lugar Estão na mídia social Na internet Em todas as partes do mundo O nosso alcance Não é pequeno Estamos no mundo inteiro E quando eu falo Que Deus me falou isso É porque Deus me falou isso E eu vou mostrar Ok? Daqui a pouco Mas você vai ouvir Aqui primeiro Fabricante autorizado Ok? Ok Olha bem Até mesmo Sobre a punição Do inferno Eu creio que existem Vários níveis De punição No inferno Jesus usa as palavras Será mais tolerável Mais tolerável Para Sodoma e Gomorra Do que para Cafarnaum Então existem níveis Diferentes de Punição Também fala sobre Pessoas que serão punidas Com poucos açoites E com muitos açoites Ok? Tem níveis diferentes De punição Para aquele que Na plenitude do evangelho De Cristo E na sua glória Que foi pregada Para ele E ele entendeu E vira as costas Para isso Eu creio que a punição Vai ser maior Do que para alguém Que está numa floresta E tudo mais Porque Deus é justo Deus sabe de todas as coisas Mas para os crentes Que confiam em Cristo E não confiam Naquilo que fazem Mas na obra de Cristo No seu sangue Que foi derramado Que removeu com eficácia O pecado Diante dos olhos Do Deus Santo Para esta pessoa Que crê nisso Nunca haverá punição Posso ouvir um amém Você precisa saber disso Que a mensagem Que você ouve Tenha certeza Que não vai trazer Para você como crente Uma punição Olha aqui em João 5, 24 Verdadeiramente Ou no original Amém Ele repetiu Ele repetiu Na verdade Na verdade Julgamento ficou para trás E se Jesus tardar O coração pode parar De bater Mas não vamos morrer Nós vamos sair deste corpo Para uma nova dimensão E depois vamos ter um corpo novo Quando Jesus voltar à terra Mas vamos estar vivos Nunca estaremos tão vivos Do que quando tivermos um novo corpo Amém Quando formos para esta dimensão Mas a morte não está diante de nós O julgamento não está diante Está para trás Passamos do julgamento Da morte para a vida Um crente nunca entrará em Condenação Então se ouvir uma mensagem Ou ler um livro Seja o que for Que estiver à sua frente Fala que você vai ter um julgamento Amém Não é de Deus Pastor Príncipe Mas e o Tribunal de Cristo Essa é uma teoria Que foi Muito mal interpretada E eu já até falei Sobre isso antes Muitos anos atrás Eu devo falar sobre isso de novo Sobre o Tribunal de Cristo O julgamento Que vamos passar E no original grego Fala Bema É quando todos nós Os crentes Vamos estar diante do Senhor No Tribunal de Cristo Para a recompensa Ou não recebê-las Ou seja Aquilo Que você está fazendo Perceba Não é o que Mas por que Foi construído sobre Feno, madeira Ou palha Ou sobre Ouro Prata e pedras preciosas É o por que você faz O que faz E vai receber recompensa Do Senhor E vai determinar A sua função Por toda a eternidade Amém Sua recompensa Está me ouvindo E olha bem Não é Um lugar de julgamento Mas um lugar bom Para o crente Não vamos receber julgamento Eu disse Não é para julgamento E olha bem Que há um juiz E esse tal juiz Que você tem Muito medo dele Ele é Também a sua justiça Você já parou Para pensar Que todo crente Vai estar diante do Senhor Só depois do seu retorno Depois do corpo glorificado Você vai estar diante dele No seu corpo glorificado Então não é uma questão De ser julgado Para ir para o céu Ou o inferno Isso já foi Mas é uma questão De méritos Em termos de Sua performance O seu trabalho Daquilo que você fez Ser construído Sobre Ouro Amém Pratas e pedras preciosas Que é Eu estou correndo Para falar sobre isso Quero voltar a esse assunto Mas o resumo É que Você não vai ser julgado Você Passou da morte Para a vida Voltando a Mateus 20 Jesus disse Porque o reino dos céus É semelhante a um homem Pai de família Ele está respondendo a questão O que teremos Porque deixamos tudo Ele respondeu Que vamos receber 100 vezes mais Mas Ele sentiu Que precisava ensiná-los A como receber 100 vezes mais Ele começou a dizer Essa parábola Porque o reino dos céus É semelhante a um homem Pai de família Que saiu de madrugada A salariar trabalhadores Para a sua vinha Ele saiu bem cedo Antes das nove De madrugada Ele foi no mercado Para contratar trabalhadores Para trabalhar na sua vinha Obviamente Esse é o Senhor Jesus Porque a parábola Fala do Reino dos céus Porque o reino dos céus É semelhante a um homem Que foi até o mercado Contratar homens Para a sua vinha E diz Que ele Ajustou o salário Diga ajustou Mais uma vez Mais uma vez O que é ajustar? Você faz um acordo Amém? Ambos negociam Um salário Tudo No sistema capitalista Baseado em Um salário Certo? Nós concordamos com ele Eu te pago esse salário Você trabalha para mim Eu te pago isso É um acordo Não é? Entendemos isso muito bem Ele falou o nosso idioma Até o idioma Daquelas pessoas Entendemos isso Certo? Foi um acordo Ele saiu bem cedo De manhã A Bíblia fala de madrugada E viu um grupo de pessoas E disse a eles Trabalhem para mim Eles perguntaram Quanto você vai pagar? Certo Eu te pago Um denário Um denário Um denário Um denário é um salário De um dia Até hoje no Oriente Médio Você vai em alguns lugares E ainda falam dinar Mas naqueles dias Um denário Era um trabalho De um dia inteiro Pagamento de um dia Salário de um dia Eles concordaram O senhor Davi E os trabalhadores Concordaram Diga concordaram Ok Ele os enviou E quando já era Terceira hora E olha bem Essa terceira hora Sexta hora Nona hora Jesus foi crucificado A terceira hora E morreu Na hora Nona Como sabemos Naqueles dias Usavam essa expressão Dividindo o dia Em horas E a terceira hora Seria Nove da manhã Ok Jesus morreu Na hora Nona Que seria Três da tarde Então a terceira hora É Nove da manhã Ele foi ao mercado Às nove horas E viu trabalhadores A toa Então o primeiro grupo Na verdade Foi antes das nove Certo? Ok Então ele voltou Ao mercado Às nove horas E viu outros Trabalhadores E disse Vão também Para a vinha E dá-vos-ei O que for Justo Houve um acordo? Não Não houve Eles tinham que confiar Na sua palavra Ele disse Olha Vocês vão trabalhar Para mim E o que for justo Eu vos darei Não houve um acordo? Ele não falou De denário Então vão Eles foram Saindo outra vez Perto da hora sexta Sexta seria Meio dia Às doze E a nona hora Que seria Três da tarde E fez o mesmo Então Ele saiu de novo Recrutou mais homens E fez o mesmo Quer dizer o que? Não houve acordo Baseado no que for justo Vos darei E aqui diz E saindo perto da hora Um décima Um décima hora Olha bem Quero que saiba que O dia dos Judeus Termina Às seis Da tarde Que é A duas décima hora Um décima hora É que horas? Cinco Muito inteligentes Eu tenho muitas pessoas Inteligentes nessa igreja Amém? Cinco da tarde Muito bom O dia novo Começa O novo dia Começa Se você celebrar O que eles chamam De Shabbat Shabbat na verdade É sábado Ok? Shabbat Eles celebram Às seis horas da tarde Na sexta O Shabbat começa E termina Quando seis da tarde No sábado O domingo deles Começa Seis da tarde No sábado Amém? A segunda deles Começa hoje à noite Às seis da tarde Amém? A forma de Deus É sempre amanhã E à tarde Quando Deus criou Tudo em Gênesis 1 Nós vemos sempre Essa frase Assim foi a tarde E amanhã Do primeiro dia A tarde E amanhã Do segundo dia A tarde E amanhã Deus começa com a tarde E termina com a manhã O homem começa com a manhã Dizemos manhã E noite De manhã E à tarde Certo? Porque nós somos pessimistas Começamos o dia Dizendo Está muito claro Agora Nesta manhã Nós falamos Dessa maneira Não é certo? De manhã Nós levantamos Está muito claro Mas Só vai ficar mais escuro Você está alegre agora Mas espera Eu sei Você acabou de casar Está muito bom agora Mas espera Nós sempre cremos Que está claro Agora de manhã Mas vai escurecer A forma de Deus É assim Parece que está ficando Cada vez mais escuro Mas olha Vai ficar mais claro Mais claro E mais claro Perceba A tarde vira a noite E depois vai ficar Cada vez mais escuro Certo? Mas Deus diz Que está ficando mais claro Amém? E na verdade Vai começar a ficar Cada vez mais claro Então a tarde e manhã Os judeus hoje Eles ainda celebram O dia que está vindo Às seis da tarde O trabalho deles termina Às seis da tarde É um novo dia começando Ok? Entendeu? Viu? A hora um décima Ele saiu Encontrou os outros Ociosos E perguntou Por que estáis ociosos Todo dia? Eles responderam Porque ninguém nos assalariou Disse ele E de vós também Para a vinha E recebereis O que for justo Mais em frente E aproximando-se A noite Disse o senhor da vinha Ao seu mordomo Chama os trabalhadores E paga-lhes o jornal Começando pelos derradeiros Até os primeiros O sistema de Deus Sempre Começa com quem? Os últimos E depois os primeiros O sistema do homem É sempre o primeiro Até os últimos Certo? Sabe que os heróis Das parábolas de Jesus São sempre os últimos Os perdidos Não os encontrados E não os poderosos Mas os menores Últimos perdidos E os menores São os heróis Da Bíblia Amém? O jeito de Deus É sempre diferente Do jeito do homem O homem glorifica O forte O poderoso Os super-heróis Wakanda É o que vemos Sabe? Heróis Heróis incríveis E Heróis de ferro E Heróis flexíveis E Sabe? Heróis pequenininhos E Também Heróis com tenhas de aranha Todos os tipos Eles tem que ter poder Serem fortes Certo? Mas Deus diz Se você quer ver o meu poder Preciso ver sua fraqueza Permita-se ser quem você é Minha força não é manifesta Não é demonstrada Não vai fluir em você Na sua força Sua força impede a minha força Mas quando você é fraco Na verdade você é forte Porque a minha força É a força que vai fluir em você Posso ouvir um amém A graça é atraída pela sua fraqueza Amém? Essa declaração vai ficar famosa A declaração A graça é contagiosa Está contagiando tudo Mas A próxima vai ser A graça é atraída pela fraqueza Não tenha medo De ser Quem você é Na presença de Deus Ele te ama E sabe de algo Ele tem prazer no fato de que Você demonstra fraqueza Naquela área Porque vai demonstrar Então a sua força Seu poder Seus milagres Tem a ver com milagres Porque a palavra força ali É a palavra dinamite Que é usada para milagres Dunamis no grego Ok Vamos ler Vindo porém os primeiros Vamos começar dos últimos Para os primeiros Dos últimos para os primeiros Essa parábola Na verdade Está falando Para aqueles Que talvez Você já esteve Nessa situação Na escola Quando você estava estudando E você era daqueles Que era sempre chamado Por último Como se sentia? Quando iam jogar bola Dividia em grupos Certo? Os líderes começavam a escolher Algumas pessoas E era bem assim Você era o último Ou o penúltimo? Como se sentia? Ou Você descobriu Que havia uma festa Que estavam organizando Uma festa de aniversário Ou algo assim Ficou sabendo Mais tarde Você descobriu Que o seu nome Foi o último A ser escolhido E você foi o último A receber o convite Como se sentiu? Isso não é bom Certo? Essa parábola é para você É para todos aqueles Que já se sentiram assim E como se tornam vencedores E não só isso Mas recebem a plenitude Da benção Posso ouvir o amém? Ok? Vamos em frente Aqui diz Que aqueles que vieram Na hora undécima Receberam cada um Um denário Ele começou com aqueles Que foram por último Trabalharam só uma hora Ele começou com eles E deu para eles O salário De um dia inteiro Ou seja Você acha que eles receberam Cem vezes mais? Benção completa Não foi? Mas os que trabalharam Bem cedo de manhã Cuidaram Que haviam de receber mais Mas do mesmo modo Receberam um dinheiro Cada um Eles pensaram Que receberiam mais Porque Trabalharam o dia inteiro Mas eles concordaram Em um dinheiro Sim E cuidaram Que receberiam mais Mas receberam cada um Dinheiro E recebendo Murmuravam Contra o pai De família Sabe por que Murmuramos Muito Povo Evangelico Sabe por que Amamos murmurar Quando falamos disso Ah murmurar Não tem nada a ver É só murmuração Mas sabia que No antigo testamento Quando o povo de Israel Murmurava Coisas ruins aconteciam Nada ruim acontecia Até que murmuravam E quando murmuravam Tudo ia mal 1 Coríntios 10 Verso 10 Diz E não murmureis A palavra murmurar No grego É a mesma Que está aqui Em Mateus 20 A mesma palavra Como alguns deles Também murmuraram E pereceram Pelo destruidor Reclamar Traz destruição De acordo com 1 Coríntios No novo testamento Verso 10 O que é que nos faz Murmurar Eu vou te falar Agora mesmo Comparar-se Com os outros Comparar-se Com os outros Em vez de olharem Para a bondade Daquele pai de família Esse pai de família É um homem Muito bom Generoso Amém Se os olhos deles Estivessem Em Jesus Não teriam ciúmes Não murmurariam Olha Não temos inveja Das pessoas Que estão Na mesma Área De especialidade Ou também Um trabalho Como por exemplo Uma garota Não vai ter Ciúme De um rapaz Uma garota Tem ciúme De Ah Não quer me ajudar A pregar Certo Não quer ajudar Ok Um rapaz Tem ciúme De outro rapaz Um doutor Não tem inveja De um pastor Pastor Tem inveja De outros pastores E Um pregador Tem inveja De outro pregador Amém Então são grupos Se você tem um grupo Que é similar ao seu Você tem inveja Ou você tem a tendência De ter inveja Não vocês Vocês desta igreja Não tem inveja Certo E Também na faixa etária Geralmente Uma pessoa nova Não tem inveja De um avô Tem inveja Das pessoas Na mesma idade E geralmente Na mesma área De especialidade Amém Quando você percebe De fato Eu não ouvi isso De ninguém O Senhor me ensinou Isso anos atrás Ele me disse Que as coisas Que são iguais Vão trazer No mínimo Um alerta Amém E é sempre Essa visão horizontal E não vertical Olhando para o Senhor Em vez de olhar E dizer Este homem é bom Eu quero trabalhar Para ele de novo Olha a bondade Deste homem Olha o caráter Dessa pessoa Mas tiraram os olhos Do pai de família E começaram a se comparar Agora Não estamos contentes Sabe por quê? É a nossa carne Não é o problema Que não temos suficiente Não é isso Olha Pensamos que se tivermos O mais novo celular A mais moderna Televisão A mais nova Casa A última tecnologia Vai nos alegrar Mas se você Entrar numa máquina Do tempo Agora mesmo Vamos imaginar E te enviarmos De volta Até a Era dourada De Israel A era de Salomão Vai ver o rei Salomão E você Vai na Máquina do tempo E ela se abre Naquele lugar Você vê o rei Salomão E você vê o seu trono De marfim E você vê Os vasos de ouro Tudo é ouro E você diz Uau, tanto ouro Blim, blim, blim Sabe? Tudo é Blim, blim Você está Tão feliz De estar ali E você vai até Salomão E você começa A conversar com ele E você se apresenta Para ele Ele sabe quem você é Você mostra a máquina Do tempo Salomão diz Eu quero ir até O seu tempo Ele entra na sua Máquina do tempo E você troca de lugar Com ele Ele olha ao redor E a primeira coisa Que ele vê Porque ele é de Israel Por que está fazendo Tanto frio aqui Se o sol está brilhando Lá fora? Chamamos de ar-condicionado Deus abençoe o homem Que inventou Ar-condicionado E toda a igreja diga Amém Não pensamos nisso Mas imagina Está muito quente Lá fora E de repente O ar-condicionado Quebra Neste lugar Amém Você vai ver As mulheres Abanando um leque Imagina as mulheres Com um leque E abanando Mas olha bem Vamos pensar Mais um pouco Ok Salomão vê isso E diz Que legal Você pega o celular Certo Ele pergunta O que é isso? Você está falando Com alguém Ou com um objeto? Não, eu estou falando Com uma pessoa Que está longe O que é isso? É do seu país É de Israel Sim, Shmolek Eu tenho um amigo Shmolek Ele diz Isso não é verdade Você está brincando Este é o homem Mais sábio Que já viveu Durante o tempo De todo o antigo testamento Até o dia de hoje Exceto Jesus É lógico E ele diz Isso é incrível Isso é uma prosperidade Incrível Prosperidade relativa E ele então Vê A sua cama Toca a sua cama Ele diz Eu quero uma dessa Ele olha E vê algumas imagens Se movendo E ele vê Uns homens Jogando com a bola E correndo Muitos homens Atrás de uma bola Não só isso Mas milhares e milhares Em todo lugar Gritando Por causa de uma bola Ele olha isso Ele olha isso E pergunta O que está acontecendo Como é que você conseguiu Diminuir as pessoas E colocá-las nessa caixa Você diz Eu estou assistindo Algo que está acontecendo Em outro país Ele diz Eu não creio Ele diz Isso é loucura Essa é uma tremenda Prosperidade Ele é um rei Sim Você diz Eu moro numa kitnet Tenho um salário pequeno Isto é incrível Como você fez isso Posso falar mais Ele olha para você Você diz Vem Vou te levar a um lugar Ele olha em volta E diz Cadê os seus cavalos Não tenho cavalo Tenho motor Não E ele diz Uau Eu tenho que ter um desse Eu vou levar um desse E murmuramos Porque o vizinho Tem um carro melhor O coração do homem Não se satisfaz Mesmo contudo Que temos as coisas boas Temos que valorizar isso A murmuração Não é por causa De uma outra pessoa Nada disso Existem injustiças Em todo lugar Como sempre existiu Mas cuidado Com o seu coração Deve perguntar para si mesmo Quando você vai ficar alegre Para de comparar Sua esposa Com as outras Quando parar De comparar Seu cônjuge Com aquele ator Da novela Da TV Quando vai parar De comparar Quando você vai parar De comparar A si mesma Com outra mulher Na televisão Quando vai parar De se comparar Tudo isso acontece Eu não queria parar Somente nesse assunto Mas A murmuração É uma coisa Que Deus mostrou para mim E eu já Li essa parábola Muitas vezes Durante anos E nunca vi isso Não há mensagem Sobre murmurar Ok? Então não murmure Não escreva para mim Murmurando Ok? Você não sabe Que está em uma boa igreja Muitos gostariam De estar aqui Sabe? Amém? A Deus seja a glória Amém? Uma das melhores maneiras De nós pararmos Com a inveja E Todo tipo de murmuração E tudo aquilo Que provoca murmuração É aprender Da referência Que foi falada Cinco vezes E foi João Que falou O discípulo A quem Jesus ama João sabia Que era amado Pelo Senhor O Senhor amava Os doze Mas João Cria nisso E andava de acordo E desfrutava isso E A última vez Que ele fala Foi assim João seguia Jesus E Pedro Perguntou para Jesus O que será Deste homem? O que acontecerá Com ele? Ele perguntava Sobre o ministério De João Sobre o futuro De João Os olhos Não estavam em Jesus Mas João Que conhecia O amor de Jesus Seguia Jesus Seus olhos em Jesus É o segredo de Caleb Caleb disse Eu segui Ao Senhor Sempre O segredo é ter Os seus olhos Sempre em Jesus E não nos outros Não comparando A sua mídia social Com as mídias De outras pessoas Não postar algo E ver a resposta Das pessoas Amém Não ficar procurando A aprovação De outras pessoas Eu não tenho nada Contra a mídia social Eu acho que a mídia social Tem o seu valor Mas use-a com propósito Para levar as informações Ou ficar em contato Ou ficar em contato Com amigos Mas não para ser aprovado Tantos likes Ah pastor Prince Você está com inveja Você já viu Minha mídia social Antes de falar isso Olha eu não estou aqui Falando nada Contra a mídia social Eu uso como ferramenta Mas a ferramenta Pode te usar Não seja usado por ela Não fique tão Apegado ao seu celular Que você vai perder Contato social Com a sua família Com os seus amigos Às vezes perde Porque está sempre no celular E perde o momento Que nunca mais volta Vai continuar com os amigos Mas momentos como este Nunca volta Vai ter outros momentos Mas aquele nunca mais volta O tempo é muito precioso Voltando a esse assunto João estava seguindo ao Senhor Pedro perguntou sobre ele Ele olhava para João Jesus respondeu E que essa resposta Esteja no seu coração Jesus disse Se eu quero Que ele fique até que eu volte Que tem a ver contigo Tu segue a mim Escutou? Tu segue a mim E às vezes Quando eu penso O que os outros ministérios Estão fazendo O Senhor me fala O que tem a ver contigo Tu segue a mim Só faça o que Eu quero que tu faças Não tem que fazer O que os outros estão fazendo Só faça o que Eu te falo para fazer Amém? E todo o povo diga Até quem está lá em cima Se o Senhor voltar agora Você vai ser o primeiro A ser arrebatado Você sabia dessa verdade? Amém? Então vamos voltar a Mateus Capítulo 20 Eles reclamaram Eles trabalharam uma hora E nós suportamos a fadiga do dia Olha a resposta do Senhor A resposta Mais em frente Mas ele respondendo Disse a um deles Amigo Não te faço agravo Não ajustaste tu comigo um dinheiro Concordaram? Eles concordaram nisso? Sim? Então o Senhor não fez nada de errado Não pensem assim Ah, nós entendemos Essas pessoas Entendemos essas pessoas Que foram bem cedo de manhã Eu penso Justamente como eles Qual Trabalhador Não se sente Injustiçados Porque vem aqueles Que trabalharam pouco E receberam o mesmo tanto Que eles receberam O mesmo salário Mas Se o Senhor quer ser generoso Que tem a ver contigo Você recebeu o que concordou Ele não fez nada errado Porque o seu relacionamento Com ele foi feito Na base do salário Naquela barganha Naquele acordo Essa é a lei Israel Aos pés do monte Sinai Podemos dizer Que fizeram uma aliança Deus os havia tirado Do Egito Não por causa da lei Ela não tinha sido dada Mas foi baseado Na lei incondicional Da graça Que Deus tinha feito Com seu pai Abraão Deus disse Eu irei 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 Eles não eram perfeitos De fato Em Josué fala Que eles adoravam Ídolos do Egito E vemos Que eles também Murmuraram Murmuraram Até chegar no monte Sinai Certo E Deus ainda os livrou Deus estava perto deles Não oravam Duas ou três horas Por dia Para que Deus Ficasse perto deles Deus estava perto deles Pela coluna de fogo E pela nuvem Durante o dia Imagina Lá no deserto Fica muito quente Durante o dia Vocês já foram a Israel Certo? E o guia vai te falar O sol é muito quente Aqui em Israel E ele mesmo Sendo um judeu Ele vai dizer isso E os judeus Murmuravam Sim Certo? E você diz É mesmo Muito quente Na verdade Eles tiveram Ar-condicionado Na época Deus colocou Uma nuvem Que a Bíblia diz Que cobria Todos eles Eles nem sentiam O calor do sol Ficava sempre fresco A noite No deserto Fica muito frio É o oposto E aparecia Para eles Na coluna De fogo O aquecimento Então O senhor Estava sempre Perto deles Mas no momento Que chegaram Ao monte Sinai Deus tinha feito Todos os milagres Tirou água Na rocha Maná Caia do céu A comida Dos anjos Mas Eles não paravam De murmurar E Deus demonstrava A sua bondade E a sua bênção Porque não dependia Deles Na bondade deles Mas dependia Da bondade dele Se tivessem Ficado assim Mas no monte Sinai Êxodo 19 Disseram Tudo que Deus mandar Nós faremos O homem confia Na sua justiça Na sua própria força Que não tem nada E olha bem Deus muda tudo E diz Moisés Não deixe eles Se aproximarem Até se um animal Tocar o monte Vai morrer Deus nunca tinha Falado assim com eles Deus nunca tinha tido Essa atitude Não se aproxime Ele estava perto deles Desde que saíram Do Egito Porque Se tornou um sistema De barganha Não nos abençoe Baseado na tua bondade Mas nos abençoe Baseado Na nossa bondade Então Olha Eu já falei Sobre isso antes Nessa mensagem Nós entendemos O que é isso Sabe Fazer O que fizeram Até hoje Eu falo pra você A verdade É muito difícil Ser um pregador Da graça E não entrar Nesse sistema Que é de barganha A mentalidade De que se eu fizer mais Deus vai me abençoar mais Ainda temos isso A carne Às vezes pede isso E é demonstrada Muitas vezes Na área de Ansiedade Preocupação Usamos a nossa justiça Não sabemos Como nós fazemos isso Mas olha aqui Um teste Qualquer área De preocupação Que você tem Ou ansiedade Essa é a área Da justiça própria Bem Vamos voltar aqui Certo Ele disse Se não te faço Agravo Não ajustaste Tu comigo Um dinheiro Toma o que é teu E retira-te Quero dar a este Derradeiro Tanto como a ti Ou não me é lícito Fazer o que quiser Do que é meu Ou é mal Ao teu olho Porque eu sou bom Olho mal É na verdade Um hebraísmo Para Avareza Como no livro De provérbios O que vê Com bons olhos Será abençoado Porque dá Para o pobre Certo Jesus disse Se os seus olhos Forem bons Olhe bem Bons O seu corpo Terá luz Mas se os seus olhos Forem maus O teu corpo Estará em trevas Ele disse É mal aos teus olhos Porque eu sou bom Assim os derradeiros Serão primeiros E os primeiros Derradeiros Porque muitos São chamados Mas poucos escolhidos Olha Eu já falei sobre isso Como eu disse Eu sempre pensava O que quer dizer Essa frase Muitos são chamados Poucos escolhidos Em termos Da benção Em termos De recompensa O que Deus Dá para você É a colheita Centuplicada Todos foram Chamados Cedo de manhã Os da nove Da manhã Os que foram Ao meio dia Os que foram Às três da tarde E o da undécima Hora Certo Todos foram Chamados Poucos escolhidos Quem é que Deus escolhe Deus escolhe Aqueles Que o permitem Que dão Para ele A oportunidade De mostrar A si mesmo E a bondade Do seu coração Quando o dono Daquela vinha Disse Ide E o que for justo Vos pagarei Eles não perguntaram Você vai manter Sua palavra Como sabemos De jeito nenhum Eu já fui enganado Antes Não De forma alguma Assina esse contrato E eu vou Podiam falar isso Mas foram Eles confiaram Olha Deus não menospreza O trabalho Quando lê isso Não pensa que Deus menospreza Deus não menospreza O trabalho Mas o que Deus Valoriza Acima de todas as coisas Ele coloca um bom preço Nisso É uma simples Fé nele mesmo Na sua palavra Na sua bondade É o que ele Valoriza Acima de tudo Nos evangelhos Vemos Jesus Cobrindo A si mesmo Sua glória Com a carne humana Ele veio como Messias de Israel O filho do homem Ele enfatizou isso Mas é o filho de Deus Era Deus em carne humana Mas ele sempre escondeu A sua divindade Ele sempre cobriu isso Não queria que fosse visto Amém Ele caminhou entre homens Como homem Como Messias de Israel Mesmo assim Quando alguém exercia fé A pessoa se aproximava dele Confiava nele Era como O véu da Carne se abria E então Todos os recursos De Deus E provisão Fluia até aquela pessoa Na plenitude Podia ser algo simples Como um toque de fé Apenas nas orlas Das suas vestes Como a mulher fez E a plenitude Da sua bênção Tocou nela Sem fé É impossível Agradar a Deus Agora você pode ter Todos os tipos De problemas E de falhas E defeito No seu caráter Como eu Todos nós Temos isso Ok Mas O que o senhor procura É essa fé simples Que traz todos os seus recursos Para a sua vida É isso que ele valoriza Acima de tudo Aqueles que confiam Na sua bondade Quem o senhor escolhe Muitos são chamados Poucos escolhidos Aqueles que demonstram Essa fé Aqueles que confiam Na sua bondade Porque dá pra ele A oportunidade De expressar Seu coração A graça Vai dar para os últimos O que a justiça Pagou Para o primeiro Então vamos lá Eu te falei A respeito Da primeira coisa Que Deus me mostrou Nessa parábola Os monvoradores Agora Vamos até O verso 8 Desta passagem E aproximando-se a noite Disse o senhor Davi Ao seu mordomo Chama os trabalhadores Paga o salário deles Quando a noite chegou Quando vamos ver A geração favorecida A geração da colheita Se entuplicada Por muito tempo Olhamos a história Da igreja E vemos Sim Sabe A igreja tem problemas E muitas vezes Eles fazem uma grande confusão Mesmo assim Não estão andando Na plenitude da bênção Bem Você concorda comigo Que nós somos A geração Da tarde Concorda Nós somos essa geração Então primeiro Olha bem Essa parábola Só aparece No evangelho de Mateus Você sabia? Não aparece nos outros Só aqui no evangelho de Mateus E o evangelho de Mateus É o evangelho escrito para Os judeus Então devo dizer isso primeiro Para sermos fiéis ao texto Devo falar primeiramente Sobre os primeiros e derradeiros Os primeiros fala de Israel Os derradeiros fala da igreja Então em relação ao Tempo Israel foi primeiro E a igreja por último Mas em respeito A posição E ao favor Os últimos A igreja Serão os primeiros Amém? Israel somente tem As bênçãos físicas A terra E bênçãos materiais Nós Temos o céu Nós Nos assentamos com Cristo Nos lugares celestiais Judeus e gentios Na igreja O novo homem Nós Nos tornamos os primeiros Certo? Precisamos falar isso A segunda aplicação É para os crentes Alguns não recebem Centuplicado Recebem 30 60 Quero te desafiar agora Esquecer aquela turma Que murmura Esquece aquela turma Da manhã Que fez um acordo Aqueles que barganham Vamos deixar pra lá Vamos falar dos Da 9 da manhã Até da hora Um décimo Não concorda que esses grupos Foram confiando Na sua bondade Mas até mesmo Entre eles Alguns confiaram sim Na sua bondade Alguns Confiaram na sua Própria bondade Trabalho Não é fato Não é fato que os da 9 da manhã Trabalharam mais Mas foram pela fé Certo? Receberam 100 vezes mais? Não Porque 100 vezes mais É trabalhar pouco Receber plenitude Os da 1 décima hora Somente aqueles Da 1 décima hora Certo? Aqueles do meio dia O grupo do meio dia Foram pela fé? Sim Mas olha Vamos Vamos comparar os da 9 da manhã E aqueles das 5 da tarde Qual você acha Que quando recebeu Seu salário Ficou mais grato Ao Senhor? Os das 5 da tarde Certo? É lógico Mas ambos tiveram fé No Senhor Não é? E o Senhor me mostrou Isso é entre crentes Porque alguns cristãos São mais gratos ao Senhor Do que outros Porque alguns Têm Ainda O pensamento Voltado para suas obras E para sua performance Parcialmente Olhando para Jesus E olhando para eles mesmos Então o sentimento De graça Ou de cariz Ou o sentimento De graça Ou de gratidão Que é a mesma palavra No grego Graça Cariz O sentimento De gratidão Não é tão grande Como aquele que Vê que ele é bom E que depende dele Posso confiar nele Quando eu sou chamado Para servir ao Senhor Não posso dizer Que domingo É meu dia de folga Porque se você falar isso Sabe de algo? Vai ter folga Vai ficar de folga Amém? Tem que servir ao Senhor Sem pensar assim Não estou falando Que todo mundo Tem que servir domingo Pode servir outro dia Mas estou dizendo Que o seu motivo Para servir E começa a pensar No sacrifício A carne diz isso E aquilo Você vai perder dinheiro Você vai perder Sua reputação E tudo mais Não Eu confio nele Confio na sua bondade Eu não vou perder dinheiro Olha Os da nove horas Do meio dia Das três horas Das cinco da tarde Poderiam dizer Olha eu posso ir Mas você não vai me pagar direito Mas confiaram nele E foram recompensados Mas entre os Da nove da manhã E os das cinco da tarde Quem você acha Que foi mais grato Das cinco da tarde Quem confiou mais Na sua bondade Quem? Os da nove da manhã Eu acho que os da nove da manhã Pensaram que eles Receberiam mais também Por causa do trabalho Que fizeram E então Isso acontece Até entre os crentes Porque alguém Tem tanta graça Eles tem mais graça Eu te falo Eles receberam mais O senhor disse Muitos são chamados Poucos escolhidos Quem são os escolhidos? Aqueles que escolhem Sua graça Escolhem Dar a ele a oportunidade De mostrar a bondade Do seu coração São esses Que o senhor escolhe Salmo 132 Diz O senhor escolheu A cião Cião O monte Cião Porque cião É muito importante Para Deus Aqui diz Desejou-a Para sua habitação É um desejo Que é muito importante Para Deus Como alguém deseja comida Você tem aquela vontade Imensa de Comer Ahav De onde vem aquela palavra Ahav para amor Ahav Ele desejou Para sua habitação Porque Cião Comparado a sinais Sinaia A montanha da Lei de Moisés Quando Israel Disse Tudo o que Deus Mandar Nós faremos No próximo capítulo Êxodo 20 Deus deu os 10 mandamentos Vou te abençoar Baseado no acordo Que fizemos Cumpre os mandamentos E te abençoarei Eles não deveriam Ter concordado com isso Certo E cião É o oposto Sinai Quer dizer lei Cião A graça A montanha Onde Deus Envia a graça No lugar Onde Deus Ministra a graça Por que? A lei Sempre exige Extraindo A graça Sempre libera Prover Dar Quando você Diz que não está Sob a lei Mas sob a graça Você acorda toda manhã Sabendo que Deus Está dando pra você Provendo pra você Enquanto você O serve Enquanto está trabalhando Você não vê Só a exigência Você vê a provisão Para a exigência Quanto maior for a exigência Maior a provisão E maior a provisão Você vê Deus provendo O tempo todo Vê Deus provendo Pra você Vê Deus derramando Graça sobre você Deus trabalhando Por você E vê Deus O tempo todo Você vê isso? Se é isso que você vê Então Você está Debaixo da graça E se está Sob a graça E não sob a lei O pecado não terá Domínio sobre você Sabe As pessoas São tão presas A razão E pensam que Se pregarmos A graça As pessoas Vão continuar Pecando Mas a Bíblia Fala que é o oposto É quando Você está Sob a graça E não sob a lei Você tem a mentalidade De provisão E não a mentalidade De exigências E o pecado Não terá domínio Sobre você Quem acorda E diz Tem muita coisa Sobre mim Deus quer que eu Seja um bom marido Deus quer que eu Seja um bom trabalhador Deus quer isso E aquilo Só exigindo Em vez de dizer Deus me dá graça Para ser um bom marido Deus me deu carisma Ou favor Ele abre portas Para mim Se a luta Está complicada Deus vai me dar vitória Vai me tirar disso Amém Todas as coisas Contribuem para o bem Deus está trabalhando Não estou entendendo Mas Deus está trabalhando Ele está fazendo algo Tudo coopera Para o meu bem Deus está provendo Se essa é a sua vida Então você está Debaixo da graça Eu amo a graça Eu amo a graça Eu amo a Sião O Senhor diz Eu a desejo Como a minha habitação Este é o meu repouso Para sempre Aqui habitarei Pois a desejei Ele repete Abençoarei abundantemente O seu mandimento No lugar da graça Fartarei de pão Os seus necessitados Também vestirei Os seus sacerdotes De salvação Echá em hebraico Que é Vou te vestir De proteção Não vai ser só protegido Vai se vestir De segurança Os seus Santos saltarão De prazer Os santos saltarão De prazer A palavra santo aqui No hebraico É raced Os racedim Cheios da graça Você está entendendo isso? Algo mais Que o Senhor mostrou Fiquei encantado Com isso Disse filho Eu fui a eles Eles não foram a mim Eu fui a todos eles Ele disse Eu fui a eles Eu fui a todos eles Logo de manhã Certo Se ninguém tivesse ido A eles Estariam lá ainda O Senhor foi a eles Como no livro de Levítico Que fala sobre o leproso O leproso Não podia ir ao acampamento Mas o sacerdote Ia até ele Onde o leproso estava Temos a expressão Foi a eles Nesta parábola Quantas vezes ele saiu Vamos contar isso Ok? Cedo de manhã Mateus 20 Verso 1 Que saiu De madrugada Certo? 1 Verso 3 Olha E saindo As 9 da manhã Certo? Verso 5 Saindo outra vez Cerca de meio dia Certo? E ele saiu de noite As 3 da tarde 4 vezes Não só ao meio dia Mas também as 3 da tarde Ele saiu Certo? E finalmente Na hora 1 décima 5 da tarde Diz que ele saiu 5 5 é muito interessante Para a igreja New Creation Deus está nos dando A plenitude do ensinamento Da bíblia Sobre nomes e números Muito interessante Isso é uma revolução 5 vezes Como o filho pródigo O pai o viu Correu para ele O abraçou Encostou no seu pescoço E o beijou 5 respostas Número da graça Por favor Não escolha Assentar na quinta fileira No quinto banco Não chega a esse extremo Ok? Só estou ensinando a bíblia Essas coisas que a bíblia Nos ensina Mostra que ela é inspirada Amém? É o que o senhor me mostrou E eu não tinha visto antes Eu nunca ouvi Ninguém Pregar sobre isso Tem mais uma coisa Que eu quero te mostrar E creio que vai te abençoar É realmente o que O senhor está falando Aos cristãos Vamos esquecer Por um momento Dos que foram de manhã Aqueles que fizeram A barganha logo de manhã Vamos esquecer deles Somente por um tempo Vamos falar dos Que receberam pela graça Ok? Até entre eles Alguns receberam mais Certo? Estou certo? Olha isso Verso 3 Os que foram Às nove da manhã O que for justo Vos pagarei Isso é para as pessoas Do meio dia O que for justo Vos darei E os das três da tarde O que for justo Vos darei Eu vos darei Certo? O que for justo Para os da undécima hora Ele disse O que for justo Recebereis Olha eu já li isso Tantas vezes Nunca tinha visto Até o senhor Revelar para mim Ok? Você sabe a diferença? Ok? Vamos ver isso Às nove horas E também os Do meio dia E das três da tarde E os das cinco da tarde Os que mais Alcançaram a graça Vamos ver ok? O que for justo Aos da nove da manhã Ele disse Eu vos darei Para os da undécima hora O que for justo Recebereis Qual é a diferença? Ah pastor É a mesma coisa Não, não é Uma coisa é Deus dar Outra coisa é você Receber A geração da última hora Vai receber Agora Por exemplo Deus disse a Israel Muitas vezes Quarenta anos antes Nem precisavam Ficar pensando Quando estavam Em Cades Barnea Deus tinha falado Para eles Muitas vezes E enquanto estava ali Deus falou Para eles Muitas vezes Dizendo Eu vos darei Diga darei Uma terra Que mana Leite e mel Eu vos darei A terra que mana Leite e mel Eu dei a vocês Diz ele No hebraico Já está no passado Eu vos dei A terra Disse Eu vos dei Uma coisa é Deus dar Outra coisa é nós recebermos Eles não receberam Durante trinta e oito anos Não receberam É possível então Deus nos dar E nós não recebermos? Então aqueles Que receberam a plenitude São aqueles Que confiam na graça E por isso Recebem mais Somente isso É por isso Que isso é importante Isso quer dizer Eu vejo Deus dando O tempo todo Sou um tolo Se eu não receber Vejo necessidades Exigências Áreas de preocupação Minha família Meu trabalho Minha vida Deus está dando Eu não recebo Até Que eu Ore Para as bênçãos Se manifestarem Ore pelos filhos E tudo mais Pois Deus está sempre dando Orar é na verdade Receber Como transformamos A oração Em obras Você orou hoje Você orou Durante uma hora Orou durante três horas Transformamos a oração Em simplesmente Algo obrigatório Fizemos na oração A nossa performance Quando na verdade A oração é só receber Quanto mais você Ora mais você recebe Você vê coisas E ora Você não precisa estar Nessa posição o tempo todo Você está dirigindo Certo E um pensamento Vem à mente Você vai se ajoelhar Mas este espírito Vendo a oração Como um meio Uma forma De receber Isso É que se chama A oração Dizemos que a oração Muda as coisas Sim Mas na verdade Deus está derramando E ministrando o tempo todo A oração Te coloca na posição De receber Olha bem A água tem uma forma De encontrar Os lugares mais baixos Quanto mais baixo Vai ganhar Se aqui está baixo Tem um mais baixo E o mais baixo Vai ganhar É incrível como Deus Favorece Quem está mais baixo Deus resiste ao soberbo Sabe Mas dá graça ao humilde Não é que humildade É um mérito Sabe Você merece Mas é uma posição Quanto menos pensar Que você consegue Mais Deus vai fazer por você Não estou falando Dos que dizem Ah eu sou imperfeito Não sou nada Essas pessoas Na verdade São também soberbas Sabia Olha o orgulho deles Eles dizem Sim É Eu posso falar isso De mim mesmo Mas você não pode Isso é orgulho Não estou falando Dessa falsa humildade Mas eu estou falando Das pessoas Que realmente são Uau Deus está me dando O tempo todo Que vida Agora enquanto estou pregando Deus está derramando O tempo todo Ele está fazendo Uma obra aqui Está fazendo uma obra ali Do outro lado E sempre ajudando Alguma pessoa E as vezes Eu acho que a minha mensagem Está tão completa Que eu não sei Nem mesmo parar Sabe Tenho pena de vocês Mas aí vem a graça de Deus E me enche de misericórdia Um coração de misericórdia Para parar E eu vou parar Daqui a pouco Ok Então Viu a diferença Até entre crentes Certo Os que receberam A sua graça Amém Só mais uma coisa Está no verso 8 A noite Aqui está falando do tempo O Senhor disse ao seu Mordomo Um mordomo Que não tem nome Eu não tinha percebido Que ele não tem nome E eu sei que na Bíblia Onde tem um mordomo Sem nome Um bom mordomo Sem nome É o Espírito Santo Um tipo do Espírito Santo Lembra quando os irmãos De José foram Ao Egito Comprar comida E José os reconheceu Mas eles não reconheceram A Bíblia diz que José Que também é uma figura De Jesus Disse ao seu mordomo Leva-os a minha casa Para o almoço Foi o mordomo Que preparou O almoço Sabe o que O irmão falou O mordomo A primeira palavra Que saiu Uma jovem dozela O teu trabalho E um pleno galardão Diga pleno galardão Da parte do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Te vieste abrigar Pensamos em trabalho Como Ela deve ter trabalhado muito Para que ele dissesse isso Não Ele disse O Senhor retribuiu o teu trabalho E te seja concedido Pleno galardão Da parte do Senhor Sob cujas asas Te vieste abrigar Olha isso Deus chama isso De você se abrigar Sob as suas asas Na sua necessidade Você está passando Por muitas dificuldades Com muitos problemas E você vai até ele Buscando abrigo Ajuda E Deus diz Esse é um bom trabalho Vai ter pleno galardão Ele te recompensa Por ter buscado Refúgio Nele Que maravilha Que Deus maravilhoso Dizendo Que o que você fez É trabalho Deus vai te retribuir O que que ela fez Buscou abrigo Porque se olharmos Para ela Vamos ver que Ela não podia nem Trabalhar Ela não era judia Era banida Pela maldição Uma moabita Na maldição da lei Mas pela graça recebeu Deus é muito bom Deus é maravilhoso Como aplicamos isso Para a nossa vida No dia a dia Deus quer que tenhamos Uma moral Bem Alta Elevada Na nossa vida Olha Se você é um príncipe De Deus Uma princesa Tem que ter uma certa Realeza No seu caminhar As pessoas tem que sentir Essa realeza Por onde você for Não é que você vai andar De nariz empinado Andando como realeza Não estou falando disso Mas falo de algo Além do ordinário Você não é ordinário Amém Você perdoa Você não Desce ao nível De usar aquela linguagem Que eles usam contigo E você usa a mesma Tudo isso é normal E você tenta então Agradar a todos E ser como eles Você acha que é legal Mas você se tornou Como um Você não quer ser diferente Se não Vão falar de você Você olha para as pessoas Só precisa agradar a um O nosso Deus Confia na sua bondade Preste atenção nisso Porque santidade Olha bem Não é o que pensam Não é o contrário De pecado Como muitas pessoas dizem Mas é o oposto De ser comum O que é santo É separado Para o uso De alta nobreza Sagrado No antigo testamento A palavra santo Quer dizer Separado Você é um tesouro Você é um povo especial Um povo que brilha Enquanto o mundo Está deprimido Você é uma pessoa Que tem alegria Quando as coisas Não acontecem do jeito Que você gostaria Você ainda tem alegria O mundo vê que você tem paz O mundo vê que você Você é tão abençoado E sua família Tem luz na sua casa A Bíblia diz Quando todo o Egito Estava nas trevas Israel tinha luz Nas suas casas Você disse Pastor Prince A Bíblia diz A Bíblia diz que as trevas Cobriram toda a terra Sim Mas Israel tinha uma luz Sobrenatural Eles devem ter acendido a luz Não Se eles acendessem a luz Tinha luz nas suas casas Todo o Egito também Podia acender uma luz Eram trevas sobrenaturais Eles podiam acender Toda a lâmpada E não iria funcionar Porque eram trevas Sobrenaturais Por isso a luz Que estava na casa Do povo de Deus Era a luz sobrenatural E o mundo viu isso Isso é ser santo Separado nesses últimos dias Então Qual é a nossa resposta Às vezes você ora E não só recebe Mas também dá Para Deus Mas é uma resposta Você recebe a cariz A graça Você eu cariz Amém Você dá graça Obrigado Senhor Eu fui ensinado Uma certa vez Se não sente nada Agradeça a Deus Isso é muito triste Se você vem Diz pastor Prince Eu quero simplesmente Te agradecer Por que? Nada não Eu fui ensinado Que eu devo sempre agradecer Te ensinaram A sempre agradecer Você sente vontade? Não Minha mãe me disse Para vir dizer obrigado Eu não sei por que Mas é só agradecer Isso é muito triste Davi mesmo disse Louvai ao Senhor Porque Ele É Bom Sua Rasset Dura Para sempre Amém Deus está derramando Eu só posso pregar De acordo com o seu receber Então termina agora Traz mais um vaso Mas não tem mais vaso O azeite parou Você recebe? O que? Pode receber Vamos pedir para Deus Alargar as nossas tendas Sabe Alguns pastores me dizem Que o seu povo recebe tanto Posso falar muito? Foram treinados Se expandir O odre Dele Glória e igreja Aleluia Não esqueça Que ele valoriza muito A confiança Na sua bondade Amém? Cove a sua cabeça E feche os seus olhos Neste lugar E onde estiver Assistindo isso Amigo Talvez Disse no seu coração bem Onde posso começar Com tudo isso? Primeiro você precisa saber Que é um pecador Todos nós Estamos caminhando Para A destruição Eterna Todos nós Perdidos Não é que se você Rejeitar Jesus Vai estar perdido Não estamos perdidos Mas Deus nos amou Tanto Ele podia Muito bem Ter nos eliminado Como nós As vezes Eliminamos Da nossa vida Todo o lixo O que não queremos Mais Coisas que Não tem mais Nenhum uso Para nós Jogamos aquilo No Lixo Mas amigo Deus não quer Te perder Ele permitiu Ou melhor Ele planejou Por causa Do seu amor Ele enviou O seu Filho Por que? O que veio primeiro? Jesus morreu por nós E Deus nos amou? Ou Deus nos amou E enviou? Ele nos amou primeiro E enviou O seu filho Para morrer Por nós Naquela cruz E a obra De Jesus Foi perfeita Amigo Se a obra De Jesus Não foi perfeita Removendo Os nossos pecados E não satisfez A justiça De Deus Deus não Ressuscitaria Dos mortos A Bíblia diz Deus o ressuscitou Para a nossa Justificação Ou seja Deus aceitou Aquilo que Cristo Fez na cruz E por isso O ressuscitou Dos mortos Sua Ressurreição É o nosso Recibo divino Que os nossos Pecados Foram pagos Então amigo Você está aqui Hoje E quer que isso Seja real Na sua vida Faça essa oração Comigo Diga Pai Celestial Te agradeço Te agradeço Por ter me dado Teu filho Meu Senhor Jesus Cristo Ele morreu Pelos meus pecados E ressuscitou Dos mortos Quando eu fui Declarado justo Obrigado Pai Porque agora Tenho uma nova Identidade diante De ti Sou teu filho Justo Santo Inculpável Aos teus olhos Tu me vês Como Cristo Como Cristo é Assim sou eu Obrigado Pai Jesus Cristo É o meu Senhor Em nome de Jesus Amém Fique em pé Glória a Deus Se você fez Essa oração Amigo Você passou Agora da morte Para a vida A condenação Ficou para trás A morte Ficou para trás Amém E somente Glória está Diante de ti Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Jesus Quantos estão Crescendo no Senhor Você tem mais Capacidade de receber Mais e mais Amém Levante as mãos Aqui neste lugar Lembre-se A segurança Vem do Senhor Amém Como a salvação Vem do Senhor A palavra salvação Também é segurança Não menospreze isso Vamos receber segurança E proteção Agora mesmo Pai Celestial Eu te agradeço Por todos que agora Ouvem minha voz Quando saírem Pai deste lugar Eu oro para que Essa semana Seja uma semana Pai Cheia de graça Para todos eles E Pai Continue Falando com eles Revelando a eles Ministrando a eles Tua palavra Tua palavra De revelação Tua palavra De liberdade Tua palavra De poder E também De saúde Cura Para toda a carne Ministra a eles Pai Não deixe que eles Se conformem com este mundo Pensando Como pessoas Como pessoas comuns Senhor Mas que eles pensem Pai De acordo com os teus pensamentos Para que eles possam refletir Essa santidade Senhor Essa separação Senhor Do teu povo Que se chama pelo teu nome Para demonstrar a tua glória E o teu brilho E o teu brilho No meio De pessoas Deste mundo Que estão perdidas Eu oro Pai Para Que a revolução Da graça Se espalhe Por todas as nações Da terra E que o nome De Jesus Seja exaltado Eu oro Pai Para que pessoas Sejam livres Da depressão De todo tipo De ódio próprio Senhor De estarem perdidas E de toda rebelião E depravação Senhor E também de Caírem desta glória Para a qual Tu nos chamaste Senhor Obrigado Pai Pela revolução Da graça Peço que todos aqui Sejam um vaso Para isso Em nome de Jesus E todos digam Amém Amém Brilhe igreja Deus te abençoe Nos vemos de novo Obrigado por sintonizar No programa de hoje Esperamos que tenha sido Uma benção Para sua vida Para mais informações Sobre o programa Da igreja New Creation Acesse o site NCCTV.org.sg Lá você poderá Se inscrever Para receber Um devocional diário Do pastor Joseph Prince Seja incentivado E fortalecido Todos os dias E saiba o quanto Deus lhe ama Através desses devocionais Acreditamos Que o seu dízimo Pertence à igreja Que você frequenta E oramos Para que você seja Grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado E o seu dízimo De novo E o seu dízimo Obrigado.